Música É um up? É um up? Famoso o Bengador, né? Aí sim, esportivo da pista aqui É Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Estamos no Rast de Interlagos A gente veio gravar alguns carros correndo E como vocês sabem, a gente gosta de gravar carro Nutella contra carro raiz Tipo esses mimimi aí que tá assistindo Carro Nutella não é ofensa não Carro Nutella é carro de rua Carro com ar-condicionado Com controle de estabilidade, controle de tração Esse tipo de coisa Carro raiz são tipo esse Essa caramba que tá aqui atrás Que é carro todo preparado pra arrancada mesmo, fechou? Deixa aquele likezinho Todo dia a gente posta muito conteúdo diferente aqui no canal Então se inscreve, tamo junto e bora pro vídeo E aí chefe, bom dia, tudo certo? Beleza, bom dia, bom Vamos lá, qual é o seu carro? O carro é um ABM 328i Legal O que ela tem de preparação? Ela tá com stage 2 Intake, don't pipe, remap, escape Bastante coisinha nela aí Válvula DV Que é o essencial Legal Roda, suspensão, pneu É só amortecedor Os amortecedores tá preparadinho E... Tá em torno de uns 270 cavalos, cara 170 cavalos? Isso Quanta sua expectativa na pista hoje de reação? Cara, eu quero fazer menos de 9 Você tá tentando, né? Tô tentando Fiz 9.3 agora Quero ver se eu abaixo Segunda puxada até acostumar com o carro É, os pneus acostumados Derreter um pouquinho, né? A calibragem vai deixar quanto? Tô com 25 libros Tá com 25? Eu acho que eu vou abaixar mais um pouco, cara Porque não tá distracionando É... Eu quero acelerar um pouquinho mais Porque eu tô saindo com menos aceleração daí Top Mano, brigadão e boa sorte em casa Beleza, valeu Tomei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bom? Chefe, valeu, mano. Qual é o seu nome? Rodrigão. Rodrigão, vamos lá. Qual é o seu carro, irmão? Meu Miami 125 Stage 2 com uma pinha da CF. Padaria mesmo. Padaria, assim, turbina, tudo... Isso, turbina original. Legal. Preparação, assim, de pneu, roda, suspensão... Tudo original. A única coisa que é a molinha, uma molinha esportiva aí. Molinha esportiva, né? Tá, tô ligado. Ninguém tá puro hoje em dia, né, mano? É. O combustível tá original? Tô com o pódio. Tá com o pódio? Isso. Legal, vamos lá. Quantos cavalos mesmo? Tá com 267, uns 300 de roda, 300 e pouquinho. De motor, quer dizer, de roda dá uns 267, 270. Tá, qual a sua expectativa hoje na pista de tempo? Ah, minha meta é virar nove baixo, oito alto, já tá bom. Legal, mano. Obrigadão, hein? Boa sorte, hein, cara? Obrigadão mesmo. Obrigadão, hein? E aí, chefe, beleza? Bora, mano. Prima, já é. Qual é o seu carro? É um Civic Manquinho G7. Legal, mano. Preparação, o que ele tem? Uma turbininha pequenininha, um intercooler, um pouquinho de cada. Aquela receitinha padaria. Estejo? Umzinho. Legal. Quantos cavalos, mais ou menos? Uns 280, 300 ali de roda. Legal. Preparação, roda, suspensão, pneu? Tem, tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Ah, beleza. É nóis, mano. Tamo junto. Golf GTI. Legal. O que ele tem de preparação? Stage 3 da Rocket. Stage 3 Rocket Performance. Legal. Preparação turbina. Turbina e S28. Legal. E o que você está usando aí de roda, suspensão? A roda original e mola VW Racing. Top. Quantos cavalinhos estão vindo mais ou menos aí? 417, velho. Top. Obrigado. E qual que é a sua virada aí na pista? O que você pretende fazer hoje? Fazer uns 88. Da outra vez eu fiz 89. Então vamos baixar pelo menos aí. Legal, mano. Obrigado, hein. Boa sorte. Valeu, obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vámonos Vámonos O que é que está pegando? Vem! 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 Vai ligar! Pega a moto! Vem! 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 Obrigado. Obrigado. Beleza, Sérgio? Beleza? Qual é o seu carro? É o Uno 1.6 turbo. Preparação? É turbo, 1.6 turbo. Quantos cavalos? Está em média de 180. Valeu, boa sorte. Valeu, obrigado. 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 Vou pegar e pé, vai, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.